Tem o mesmo timbre três vezes aqui, tá ligado? Você tá ouvindo lá? Ali? Tá alto? Tá alto? Essa ainda? Testando pra essa? E.T, né? E.T pra caralho! É aquela parada que quando acontece um negócio com você e ele continua, tá ligado? E aí você realiza que o bagulho tá acontecendo mesmo, aí você fala, é real o bagulho, fodeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é que foi? Puta cara louco pra caralho, bicho Você não tá entendendo E o pior é que é bom, velho Olha o pobre, bom que ele tá cantando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL